Portanto, se não seres a tua oferta ao altar e a intimidade de que teu irmão tenha alguma coisa contra ti, deixe a mim no altar, a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem, acrescenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele. Para que não aconteça que o adversário te entregue ao juízo, e o juízo te entregue a oficina, e te encarcerem na prisão. Em verdade te digo, de maneira nenhuma sairás ali, enquanto não pagares o último centavo de sua dívida. São palavras do Senhor. Pai nosso que está no céu. Pai nosso que está no céu.